Quantas coisas na sua vida você sente que você conquistou algo, você fez algo, você fez algo bom, você se sente capaz, você se sente bem. Quantas coisas na sua vida você pode ver assim na sua vida? Por que você viu essas coisas? Porque você teve a possibilidade de ver, visualizar essas coisas. Você conseguiu visualizar, você conseguiu fazer e você realizou. Por que muitas pessoas estão fazendo coisas diferentes que você admira? Como artistas, músicos, poetas, independente do que seja. Por que eles estão fazendo? Porque eles acreditam que são capazes. Eles vão lá e fazem. Se eles conseguem visualizar, eles são capazes de fazer. Não tem diferença. Tem algum senso de poder ver. E é necessário ter esse senso. Esse senso de descoberta. Mas é claro que existem as causas e condições, as limitações. Elas estão ali. Mas... Sim, vai existir essa limitação. E está tudo bem. Mas, às vezes, nós não estamos tão próximos do quanto nós poderíamos manifestar na nossa vida. Não estamos próximos dessa quantidade de possibilidade de manifestação. E também fala do encontro. Desse lugar do encontro. De encontrar o professor, de encontrar aqui, por exemplo, tapiritsa. Ou encontrar a Dakini, a deusa dos sonhos. Você já parou para pensar que o menor convite à deusa dos sonhos, pedir para ela aparecer nos nossos sonhos e chamá-la para que ela possa aparecer? Já parou para pensar nisso? Para quem já fez isso, vai ter uma chance maior de acontecer. Para aqueles que não disseram, vai ter uma chance menor. Ou a qualquer um que está além do tempo e do espaço. Ou alguém do passado, mas também pode ser alguém que seja no futuro, um professor do futuro. Ele já está lá. Encontrar o Buda do futuro. Já está lá iluminado. Ele não está trabalhando, não está ocupado. Ele já está lá. Ele está lá esperando pela ligação, o 911. E instantaneamente eles aparecem. O que eu estou querendo dizer aqui é, é que a mente, certo? Você já parou para pensar nessas possibilidades? As possibilidades infinitas, as criatividades, as possibilidades criativas, mais profundas, mais sutis. E a maioria delas são mais profundas do que os pensamentos e sentimentos que normalmente nos engajamos. Geralmente acordamos de manhã, escovamos o dente, tomamos banho, tomamos café, vamos para o trabalho, vemos os nossos chefes e trabalhamos, voltamos para casa, depois dormimos, voltamos no pesadelo e depois começamos novamente o ciclo. E a vida é só sobre isso? Essa repetição, fazendo de novo, de novo e de novo, e tendo esse déjà vu? Existe algo diferente além disso? Então, você pode perceber a dificuldade que existe. Mas no sonho, quando você tem um sonho lúcido, você tem essa possibilidade. Você consegue me escutar? Essa possibilidade infinita. Você tem um sonho, 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 você tem um sonho